Olá, eu sou Maria Tereza, Miss Mundo Ceará 2015 e eu estou aqui para falar sobre algo muito sério para vocês, sobre o uso do cigarro. O cigarro é uma droga lícida no Brasil e são muitos males que ele causa no organismo do usuário e por causa dele há milhões de pessoas enfrentando quadros clínicos irreversíveis e morrendo aos poucos em todo o país. O cigarro continua sendo a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Causa quase 50 vezes mais mortes que as drogas ilícitas, sem contar com a perspectiva de vida dos fumantes, que é reduzida em um minuto a cada minuto que estes passam fumando. Segundo a 15ª Conferência Mundial Tabagismo Saúde, no ano passado, 6 milhões de pessoas morreram em todo o mundo de doenças relacionadas ao tabagismo. Neste ritmo, estima-se que 1 bilhão de pessoas morram durante o século 21, devido ao fumo ou exposição à fumaça de cigarro. O fumo é responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão. Além do câncer, o uso do cigarro promove várias outras doenças graves. Ele está relacionado também à causa de tumores malignos. Entre as vítimas mais famosas do cigarro está o cearense Chica Anísio, depois de sofrer anos de enfisema pulmonar e doenças respiratórias causadas pelo fumo. Os fumantes correm quase o dobro de risco dos não fumantes de sofrer um infarto do miocárdio, ou morte por doenças coronarianas. A lista de males é extensa e assusta, mas cada item é também um bom motivo para a decisão de largar o cigarro. Quanto mais cedo o tabagismo for abandonado, maior o ganho de saúde. Há diversos benefícios para uma pessoa que resolve deixar de fumar. Além das funções vitais de respiração, pressão arterial, circulação e resistência física, há um dos maiores benefícios que é a diminuição do risco de se adquirir câncer em diversos órgãos do corpo. Meu nome é Adriano e eu vim contar um pouco da minha história com o tio fumante e vim relatar como o cigarro pode afetar não só o fumante, mas também a família do usuário. O meu tio fumava cerca de 3 massas de cigarro ao dia, desde quando ele aguardava até a hora que ele ia dormir. Muitas vezes quando ele estava nervoso com o trabalho, quando ele chegava estressado, então era meio que uma forma de fuga para ele o cigarro. Fumava praticamente quase toda hora, já tinha se tornado um hábito muito comum na vida dele. Nos últimos meses de vida dele, ele começou a ficar cada vez mais doente, tossia mais do que ele já tossia normalmente. Foi então quando ele foi procurar um médico e descobriu que ele estava com câncer no pulmão e já no estágio muito avançado. Fazemos de tudo para que ele não fumasse nada, mas era quase impossível. Mesmo com a descoberta do câncer, ele ainda continuava fumando. Depois de 3 meses, veio o falecimento dele e poderia ter sido evitado com uma simples conscientização de não ter fumado mais. Dê a si mesmo a chance de viver melhor, com saúde, qualidade de vida e bem-estar.